Oi pessoal tudo bem com vocês vamos fazer um sabão líquido hoje usando só meio copo de sabão em pó e é o sabão em pó homo mesmo que eu vou usar hoje aqui eu tenho uma colher de sopa de sal e duas colheres de sopa de bicarbonato vou pôr 500 ml de água quente já começando a ferver bicarbonato dá uma fervida por a água tá quente mas é normal vou mexer até dissolver eu já vou pôr aqui o meio copo de sabão em pó pelo menos já dissolve tudo junto vou mexer bastante agora até sair esse barulhinho enquanto tá com esse barulho ele não dissolveu ainda vou pôr um litro de água em temperatura ambiente vou pôr uns pouquinho e vou mexendo e comente de onde vocês estão assistindo para mim saber até onde está chegando os meus vídeos comente também se vocês estão gostando curtam e compartilhe se inscreva no meu canal quem ainda não é inscrito ative o sininho para cada vez que tiver um vídeo novo o youtube entregar para vocês agradeço quem já é inscrito no meu canal quem me assiste todos os dias e que também deixa seus comentários agradeço mesmo de coração um beijo para cada um de vocês não se esqueça de assistir meu canal novo lá tem vídeos maravilhosos da minha rotina dia a dia lá eu tô mostrando tudo para vocês tô mostrando como eu uso os produtos que eu faço aqui aqui que aqui eu só faço o teste da espuma né e lá eu mostro usando mesmo assistam se inscrevam compartilhe ajuda o meu canal crescer vou pôr 500 ml de detergente pôr no bem devagarzinho mexendo para agregar bem aqui o detergente no sabão para ficar bem mexido vale a pena fazer essa receita porque fica super barato e é uma receita boa muito econômica tem que fazer mesmo nossa receitinha para usar né pessoal porque tá muito caro tem que economizar olha que lindo que já tá ficando ficando consistente tá muito lindo vou pôr mais 500 ml de detergente só com um dá certo também mas eu tô querendo pôr mais um para ele ficar bem consistente mesmo quanto mais consistente é mais bonito e a gente usa menos que lindo que ficou vou mexer bem agora para agregar bem para ele não vir separar depois vou pôr corante aqui para realçar mais a cor mas é opcional esse corante é para produtos de limpeza mesmo olha que lindo que ficou agora eu vou deixar baixar a espuma para vocês verem melhor ficou pronto o nosso sabão ficou maravilhoso ficou bem concentrado ficou muito lindo e perfumado cheirando cheirando o homo mesmo vou fazer o teste da espuma para vocês verem que sabão maravilhoso que se espuma bastante e também vai limpar super bem as suas roupas foi isso aí então pessoal o resultado do nosso vídeo de hoje e que Deus abençoe vocês que Deus abençoe a família e a família de vocês fica com Deus até os próximos vídeos tchau